Eu sou Robert Val Leite de Menezes, filho do ilustre Manoel Francisco de Menezes, grande taxista e da professora Maria Ivone Leite de Menezes, pioneira da educação do município de Amapá, me levou para Macapá em 1962, onde constituiu sua vida, sua família, né? E deu a sua vida pela educação desse estado, né?